Negócio fechado, o Paris Saint-Germain vai pagar o equivalente a 186 milhões de reais ao Chelsea pelo brasileiro. O bicampeão francês agora terá a zaga da seleção brasileira, Davi Luiz e Thiago Silva. E outros dois zagueiros brasileiros, Marquinhos e Alex. A seleção da Itália criou uma sauna no centro de treinamento para simular o clima quente e úmido de Manaus. Os jogadores que estreiam na Copa dia 14 de junho são submetidos a exercícios físicos numa temperatura de 35 graus. Ronaldinho Gaúcho não vai à Copa, mas vai faturar muito com ela. O jogador do Atlético Mineiro colocou sua mansão na Barra da Tijuca para alugar. Uma pechincha, 34 mil reais por dia, 239 mil reais por uma semana. E o outro Ronaldo Fenômeno, hoje membro do comitê organizador local da Copa, mudou o tom em entrevista à imprensa internacional. Ele disse que achou justas as críticas feitas pela FIFA ao Brasil por não ter cumprido os prazos das obras prometidas. É uma pena, eu me sinto envergonhado porque é o meu país, o país que eu amo, e a gente não podia estar passando essa imagem para fora. Perdemos muito tempo. Os governos deveriam ter feito as coisas muito antes. Perdemos muito tempo.